Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como bloquear, não permitir que pessoas que não estão nos seus contatos do WhatsApp te adicionem a grupos. É muito fácil fazer isso, você vai entrar no seu WhatsApp e vai clicar aqui no canto superior direito onde tem estas três bolinhas aqui em cima. Clica nelas e aqui você clica em configurações. Aqui em configurações você clica em privacidade e aqui você procura por grupos. Clica aqui e aqui meus contatos. Você clica aqui do lado esquerdo e pronto. Agora só pessoas que estão nos seus contatos do WhatsApp podem colocar você em grupos, ok? Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixe um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais! E aí